Olá a todos, hoje vou falar de uma aplicação muito simples chamada MyScript Calculator e instala-se através da Play Store, vamos pesquisar pela aplicação é esta aplicação aqui instalávamos por aqui, portanto a minha parece-me desinstalar porque já tenho a aplicação instalada vamos sair da Play Store e vamos entrar na aplicação cá está a aplicação vamos apagar este resultado por aqui ela tem um tutorial explicativo escrevemos na tela e aparecem imediatamente os resultados e vamos sair daqui vou escrever e na tela não era isto que eu queria apago podia partilhar este resultado por exemplo, vou fechar aqui esta janela através do Gmail e cá está, vou fechar o teclado e cá está o cálculo feito aqui como não quero compor nenhuma mensagem vou sair aqui do Gmail e vou entrar aqui outra vez na aplicação portanto posso apagar o resultado por aqui e pronto, é este um tutorial muito simples da aplicação aqui nas configurações deixei tudo o que estava por defeito está a mostrar 3 casas decimais e portanto tem uma opção também para quem é canhoto e pronto é uma aplicação muito simples uma calculadora para o Android se gostaram do vídeo façam um like subscrevam o meu canal e até a próxima para vídeos do género e até a próxima para vídeos do género